Você tem esse cara sem palhaçar aqui nos emotes Eu não tenho o que reclamar E você é o cara que tá sentado na cadeira Exatamente E nesse vídeo eu, Capemount, Mr. Fao, Calanguinho e Galaxy E estamos por letra a comunicar com Lodz Seu depois eu que sou doido! Você viu o monte que o cara que botou, cara? O Gugu decide mexer o emote. O Sex Company. Oi! A gente tá no lugar escuro! Vem aqui no escuro que eu que mostro, calango. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra então. Calma, eu tô com vergonha. Vira, vira, vira. Dá pra virar? Vai! Chogar? Achei uma chave, achei uma chave. Pra cá? Pra cá não tem nada, mano. Aqui tem três horas. Não tem nada, caraca. Caraca. Olha isso, não tem nada, não. Mas essa porta eu não tinha visto. Ah, eu abri a porta e tem que ter o bicho. Parro. Vou embora. É agora que lá que a gente vai. Aqui, 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 ó. Achei, eu achei o bobão. Ah, aqui se ferre também, hein. Cara, tem música, tá? Lá fora tá com música. Nunca teve música esse jogo. Teve? O cara abriu o vinho, velho. Poxa, esse pulo aqui foi por nada, né? Tem que ir lá onde é que tem o bicho. Ai, tem que arriscar muito a vida. Calma. É, vem. Arrisca. Quem não arrisca... Não, 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 não. Nossa, eu vou dançar, vou dançar aqui, ó. Oh, 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 oh. Vem, Galaxy, vem, vem. Não, aqui dá. Aqui dá, aqui dá. Ele nem tentou. Alguém morreu? O Galaxy não pulou. Ele esqueceu de pular, só andou. Tá, aqui tinha bicho, hein. É, tinha um bicho bem grande. Acho que matou o falo, inclusive. É, tá vindo, é, tá vindo, tá vindo. Foi no cap, foi no cap, vambora. Eu não consigo parar de dançar, socorro. Aperta número um, imbecil. Ah, obrigado. Tá lá no cap, relaxa. Contei o corpo de alguém. Pera, tá acontecendo alguma coisa na minha visão. Tô ficando zonso, o pessoal caiu. Aqui, aqui, ó. Tem essa ida, eu vou sair por aqui. Você confia? Você confia? Confio, bora, bora, bora. Não era pra ter confiado. Troquei de mapa. Estão aliado a Mance e está chovendo. Em breve vai alagar e todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. O que? Não! Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Por que que vocês fizeram isso? É, eu tô de boa, Fala. Tô dançando aqui. Ai! Não, 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 não. Ai, quase. Que porra é essa? Que porra é essa? Alguém fala comigo. Preciso de... Ai, tem um bicho na minha cabeça. Tá me sugando. Tá me sugando o cérebro. Não tem ninguém aqui. É, tá me sugando. Vem cá, vem cá. Sangue minha voz, sangue minha voz. Ai, ai, eu tô... Ai, tem mais um sugando meu... Sai da minha cabeça, irmão. Ai, saiu. Tem dois bichos trepados na sua cabeça aí, mano. Ai, copia, copia, bicho. Meu... Que isso, mano? Bugou na porta, né? Bugou na porta. Não, não, não. Ei, lasqueira, eu tô mudando o calango. Vambora! Ô, calaninho! É! Pai de novo, pai de novo. Pega meu ovo aqui, ó. Pra que... Pera, eu ouvi um rato. Não, é o ovo do Galaxi. É o ovo do Galaxi. É o ovo do Galaxi. Caralho, deixa eu apertar o teu ovo. Aqui, ó. Eu tô ouvindo barulho de coisa grande. É o ovo do Galaxi. Ah, ah, ah! Tem uma coisa aqui. É aqui? É, não é aqui? É abrir uma porta aqui que ninguém abriu. Ai, eu cap... Que susto! Sou eu, idiota! Cara, mano, isso é horrível. Cara, parece um zumbi também andando, olha. É bom, fica entre a pessoa. Ei! Aqui tem pulo? Alguém tá atrasado muito. Vamos ver o Galaxi, o... Ele morreu, né? Meu Deus! Vai, 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 vai. A dancinha, a dancinha. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Uh, oh, oh. Meu Deus, mano, eu bts. Como é que é, Mount? Tom, 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 tom. Aí, ó. Esse cara com 30 anos na cara fazendo isso. Ô, Pete, você falou o quê? Dois cara de 30 anos? Eu tenho 25, rapaz. Você me respeite? Você tá acabado, hein, Mount. Eu sei o que você vai fazer, eu sei. Não, não vou, não, não vou, não. Não quero cair. Eu te odeio, na moral. Não, eu tô de boa. De novo, eu vou cair, eu vou machucar. Eu tô de boa. Vai, vai. Eu te odeio, Capuchino. É pra cá, seus burros. É pra cá. Cala a boca, irmão. Pra que ser grosso? É aqui, mano. É pra cá, mano. Porque tem alguma coisa batendo. Eu gravo vídeo contigo há muito tempo pra saber que tem alguma coisa aqui. Ah, olha pra cima. Caraca, que susto. Pô, eu tô full item. Aqui tem item aqui embaixo, viu? Aqui tem porradaria também. Alguém tá na nave pra guiar a gente? A gente vai pegar energia aqui. Aí guia a gente na saída. Cara, não entendi ponto nenhum, mano. Fala direito. Cap. Cap, não é mole tu ficar a ficar, Cap. Acabou a minha cabeça. Acabou a minha cabeça. O que que eu vi? Tem bicho aqui. Socorro. O nome tá saindo da casa. O nome tá saindo da casa. Oh, ele tá ali. Ele tá ali. Eu vi, eu vi. Eu vi o sorrisinho ali, ó. Socorro. O nome tá saindo da casa. Ele me quer. Ele me quer. Ele me quer. Estamos sobretudo. Não tem medo. Reforço. Reforço. Ih, o Cap já era. Ó, vou te dar você, hein. Vai reto. Caramba, que girecão grudou na cara do carro, galera. Que resíduo isso, né? Mount, Mount. Você é velho. Você é velho. Pega esse mult. Vou te pegar. Ah, olha, ó. O Mount é velho, velho. Se agarrar dos milhões. Nananananana. Pira, fria. Nananananana. Aham, aham. Cara, a gente tá uma hora nisso, né? Hã? Toma no cu. Deu resistir. O cara fez feidinho pra mim. Tem alguma coisa aqui? Tem não? Tem não? Não, tem que sair pela emergência aqui agora. Ah, mano. Desligar o disjuntor, velho. Caiu a luz. Caiu a luz. Gente. Voltou, voltou. Já falei pra não ligar o aquecedor. A máquina é de lavar e o chuveiro ao mesmo tempo. Sai, sai, sai. Loco, louco. Fica aqui, o cachorro. Vamos lá, vamos lá. Falei que... Entra ela. Gente, sai. Pega, sai de mim. Vou levar tudo, vocês voltam lá e pegam mais itens, tá? Vamos lá comigo. Olha lá, Bito. Ouvido tem entrar. Pão, não tem ouvido. Ah, não entra, não entra, não entra, não entra. Não entra, não entra. Ele tá ali campando. Pô, vamos procurar a série de emergência então, mano. Alguém sabe da equipe? Nem ideia, eu acho que é num buraco aqui. Ai! Não, periquito não. Em mim não, periquito. Vai no... Ele tá em mim, né? Ele tá em mim. Tá, a série de emergência vai ser por aqui. Aqui, 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 aqui. Fecha aí. Tá no gol? Ah, vai tomar no... Jogo. Jogo idiota. Jogo imbecil. Ô, mano. Não dá, não. Eu fui numa série de emergência e de emergência tinha bicho. Aí eu fui entrar no normal tinha bicho. Jogo imbecil. Isso aí vai dar merda. Alguém me aperdeu o item. O cara de rosa, o cara de rosa me aperdeu o item. Já tá merda. Dá uma tocadinha, dá uma tocadinha aí. Não, não. Sai daí. Sai daí, Galaxy. Morreu, morreu, morreu. Oh, rentaizão! Ali! Ai, do, não. Eu que é burro, ei, morreu nisso aí. Mount, Mount, você quer ver eles desesperar. Quer ver eles desesperar. Não da pra pôr de volta, Mount. Claro que não dá, Mickey! Eu não sabia... Na moral, não dá o Mount, não dá o Mount. Ele tentou botar de volta depois. esse papinho que fez isso. Pô mano, você quer fazer entretenimento no teu canal de re... que eu sei. Não, não, não. Isso aqui tá falando. Vamos só, vambora. Opa, opa. Ah, ele vermelho. Vermelho armadilha. Nossa, mano, aqui. Parabéns, viu, Mr. Fall? Vamos ter que dar a volta da minha senadora. Ih, tudo trancado, mano. Tudo trancado aqui, velho. Oh, sobe. Então sobe, sobe, sobe vindo aqui. Mentira. Acho que é pra cá. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem coisa, aqui tem coisa. Segue minha voz, segue minha voz. Ah, não. Aqui. Dá pra abrir aqui, hein. Dá pra abrir aqui, hein. Eu construí. Eu construí, não. Eu construí, não. Eu, 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 eu. Espera. Vem aqui. Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem pra trás. Sobe, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eu acho que não ia ser de emergência. Cap, abre ali. Abre a porta. Tem uma porta aí, ó. Pra abrir. Isso é a gente bater no bicho. Mas se tu abrir a porta aqui, tem uma porta pra abrir. Precisa a chave. Tá, tá, cadê a chave? Tu tá com a chave. Você tá batendo nele? Não adianta. Não adianta, não adianta. Abre a porta ali, abre a porta ali. O moleque tá vindo. Ele não abre a porta, né? A gente não tem pra onde ir. Ah, tá de sacanagem. Mano, é o gosmo. Eu tô aqui pra contar isso tudo. Bate na gosmo, bate na gosmo. Gosmo, velho. Ih, tem duas, tem duas gosmo. Tem duas gosmo, bitch. Calma, calma, calma. Tem duas. Não desespera, não desespera. Vira de costa rapidinho. Vira de costa rapidinho. Isso, boa, boa. Agora vem. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Ai. Ai. O que é agora? Ai. Bete, bete. Bete. Bem, eu tô... Eu tô olhando. Eu tô... Ah, foda-se, caputinho. Desculpa. Bete, não. Bete, eu. Bete, eu. Ai. Oh, não. Oi. Cara, eu não tinha o que fazer. Cara, que ideia ruim vir nesse mapa. Cara, é porque alguém tirou o reator e ativou todos os bichos, mano. Não pode tirar o reator. Quem que foi o embeco? Parabéns, hein, Mount. Parabéns. Mano, eu vou ter que mandar esse clipe no Discord pra vocês não saírem nesse lado aí, ó. Cara, eu vou ter que mandar esse clipe no Discord pra vocês não saírem 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 no Discord pra